Fala galerinha, olha só, eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou preocupado com o que está acontecendo no mercado de placas de vídeo. O que aconteceu? A NVIDIA simplesmente desistiu de fabricar, de produzir as novas RTX 3070 com 16 GB e 3080 com 20 GB. Essa é uma informação que o canal TecTodo está cobrindo, deu essa informação e o que a gente pode perceber? A maior dificuldade em relação à produção desses equipamentos, dessas peças, seria uma certa dificuldade de trabalhar com a tecnologia DDR-X6. Então, seria o centro dos problemas. Minha opinião que eu acho é o seguinte, a AMD ainda não viu lançamento, agora dia 28 de outubro tem o lançamento das novas placas de vídeo da AMD. E assim, a AMD não lançou, né? Ela falou que ia vir com 16 GB as novas séries, né? E assim, eu acho que não tem nada ainda muito para brigar com a NVIDIA de forma que ela venha suar em relação à produção disso daí. E tem outro ponto, tá galera? Que a gente está tendo uma demanda muito alta de peças, de pessoas pedindo equipamentos. E da NVIDIA é tanto que a 3070 foi cancelada para este ano, tá? A 3080 não tem mais estoque. E a 3090 vende pouco, o que é muito caro ainda, né? Mas assim, o que eu penso é que se você tem uma demanda muito alta por peças em uma produção muito pequena, que é o que está acontecendo hoje com a NVIDIA, tende a aumentar os preços. E se realmente a AMD não vir com nada vantajoso, eu acredito que vai acabar, que esses preços aí vão sofrer algum reajuste, tá? Por conta dessa demanda muito alta, tá? Então eu acredito assim, que a NVIDIA por hora deixou, né? Parou de querer produzir essa tecnologia a mais, por conta da parte da AMD também, né? Não tem nada que vier brigar. Então ela decidiu dar uma estopada em relação a isso daí, tá? A gente espera, sinceramente, que a gente tenha uma tecnologia melhor, tá? Então assim, quanto mais a tecnologia avançar, isso é bem bacana, ainda mais porque a gente teve um salto muito grande da RTX 20, PR3X 30, tá? E esse salto precisa continuar, tá? As tecnologias não podem ser congeladas. Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa notícia. É boa? Ruim? O que você achou? Então se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, ativa as notificações, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Falou, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend